Em nome de Deus e dos Thundercats. Rô! Aí eu te pergunto, tem banda que faz solo de guitarra melhor que o Marrom Five? Não tem. Mas isso é Black Eyed Beats. Se enganei completamente. O que nós temos hoje, gambiarra? Cara, não. Olha o patrocinador, eu vim com a camiseta aqui, do canarinho, só que é do United States of America. É verdade. Então não é canário, é bird. O que nós temos para hoje, Roberto? Hoje a gente tem um quiz especial da torcida brasileira. Nós vamos viver por um quiz. Uma vida nascer feliz. A galera gosta tanto daquele bendito show do milhão nosso. Um convidado muito especial. Olha ele, Lulu Santos. Oi, senhor. Ah, nós brinca, né? Que hoje você vai fazer mais perguntas para mim aqui sobre o futebol. Sobre o futebol brazuca. Sobre o futebol, eu sou um especialista. Eu sei disso? Vamos brindar. Que show de refri, hein? Além do quiz comigo, depois a galera vai poder jogar um quiz interativo com a gente. É verdade, igual no Black Mirror, né? É isso. Vamos começar então? Não passe de mágica? Olha o pó de pirlim-pim-pim que eu trouxe aqui no bairro, só. Uau! Tentei reproduzir o som do vídeo show. Posso pedir para o sonoplasta o somzinho de pergunta do show do milhão? Ficou perfeito, olha a reprodução. É idêntico. Robert Downey Jr. Do Gaviões da Fiel. Começamos o vídeo com um quiz sobre futebol para Canelli e Roberto... Não, calma aí. Li o enunciado. Primeira pergunta, bora. Roberto, quantos gols o rei do futebol, Lepi, marcou durante sua carreira? Tempo! Tem uma alternativa? É de memória. Não, eu estava só te testando. É mais de mil. Oh, está quente! Alternativa número... Alternativa letra A, 1.282 chute no gol. Ok. Ou alternativa B, de banca de revistas, onde você pode comprar... Vista crowd é esse mesmo, várias notícias. Qual que é a outra alternativa, pelo amor de Deus? Não, só recatoilando, alternativa número A, 1.282 gols. Ok. Ou alternativa número B... 1.297. Foi o ano que você nasceu. Calma, eu sei que é mais de mil. E aí, foi 282 ou eu fui 297? Eu vou na alternativa B, 1.297, porque era o número do telefone da minha casa. 297-22-28. Está na hora de comer um biscoito? Acertei? Acertei? Cara, eu não tenho a menor ideia porque não marcaram qual era a certa. Não, está marcado embaixo. Aonde? Ai, eu não vi. Resposta... O rufar dos tambores. Se... Meu irmão. Você errou. Era 1.282. Vai ter que me pagar uma casquinha de... Sorvete. Está bom. Robert Coutinho. Isso seria um bom nome para você ser coach, hein? Robert Coutinho. Robert Coutinho. Pergunta de número 2. Ok. Qual o maior número de jogadores expulsos em uma única partida? Tá, beleza. Alternativa A, 9. Ou alternativa B, 22. Dois patos na lagoa. Ó, eu vou partir do princípio que eu acho que se expulsar mais de 4 no mesmo time, acho que termina o jogo, né? Então talvez expulsaram gente do banco. Nossa, velho! Teve confusão esse dia. 22 eu acho meio impossível, então eu vou chutar 9. Robert Coutinho. Valendo. Um Fusca adesivado com o número 53 do Herb. Eu quero. A gente mandou, né? A gráfica, ele ficou ótimo. Ele fala. Tudo depende da sua imaginação. Bob Esponja, calça quadrada. Resposta errada, cara! In your face. O maior número de expulsões já visto em uma partida de futebol brasileiro ocorreu entre Portuguesa, um time de São Paulo, eu acho que tem uma SP aqui. Uhum. E Botafogo, do RJ, pelo torneio Rio-São Paulo de 1954, 1954. Uhum. Foram 22 jogadores expulsos depois de uma briga entre as duas... Nossa, eles expulsaram... Mano, o juiz... Terminou o jogo, o juiz expulsou todo mundo. Expulsou até o pipoqueiro. Não, falou, sai. Que boa essa. Você que fez essa pergunta? Nada. Aqui... Onde, ó? Roberto? Oi? Tem mais... Essas outras são aqui. Fala de novo que foi bonitinho. Roberto... Oi? Rapidinho, não tem que ser rápido. Roberto... O cartão da câmera está acabando. Rapidinho, tem que ser rápido. E o briefing aqui falou, Ouvir tem que ter quatro minutos e até dezoito. Pelo amor de Deus. Vai rápido, vai, vai. Faz a pergunta. Pergunta número 3. B, B, B. É Bernardi, acertou! O grande... Catriz derrota por 7 a 1 como jogador brasileiro que marcou o único gol. Vai, Corinthians! Esse cara! E o 4, você não vai acreditar. Quem que vestiu mais vezes a camisa do Brasil? Pelé, Pelé. Não, Cafu Ronaldinho. Mas ganhou também o prêmio de participação! Cafu! 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 Yes! É isso! Viva! Oh, meu Deus! Eu amo Las Vegas! Acabou? Próximo vídeo, pessoal. Não, acabou. Agora eles vão participar do quiz também. É sério? Clica no card aqui. Aonde? Pergunta para eles. Agora a gente vai perguntar para eles. Perfeito. Pessoal, nós vamos perguntar para vocês. Só que você tem que clicar, senão não vai funcionar. Meu Deus, clica!